Dona Nelci Lene trabalha nesse pequeno mercado. O estabelecimento comercial fica ao lado do 2º Distrito Policial. Fato que antes gerava segurança. Hoje, porém, a realidade é esta. A delegacia está fechada. É triste para nós aqui na nossa cidade. O Roraima está muito abandonado agora. Não era antigamente, não era assim. Quando nós procurava, acontece uma coisa, um assalto, nós liga e nós pede socorro. Agora nós não temos como procurar socorro para nós. No 3º e 4º Distrito Policial, o atendimento também está paralisado. Há um mês, os servidores alegam que não existem condições de trabalho, que faltam itens básicos como papel para imprimir documentos. A situação se repete em outras delegacias de Boa Vista. Os serviços foram, então, centralizados no 5º Distrito Policial. O que tem causado transtornos. Há quem precisa, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência. Está com dois dias que eu venho aqui e é sempre cheio de gente. Hoje eu vim desde 8h30 que eu estou aqui e ainda não fui atendida. Estou com minha filha e a prioridade passa na nossa frente, que é o direito. E só uma pessoa atendendo e está difícil, né? Estou aqui desde 8h30 da manhã. Cheguei cedo. Por causa das chuvas, vim desde 8h30. E até agora, meio-dia já e ainda estou aqui. Iranildo também teve dificuldades. Ele perdeu a carteira de identidade. Para solicitar a segunda via, precisa do boletim de ocorrência. O atendimento está demorado, né? Eu cheguei aqui por volta de 8h30 e assinei um papel, que é um controle que eles têm. Então, eu fiquei na colocação 34 para ser atendido. E já tinha sido atendido 6 quando eu cheguei. E saí e retornei agora, faltando 10 para o meio-dia. E agora que atenderam 10 pessoas. Então, para 34, a proposta é que eu seja atendido lá para as 6h da tarde, 5h. Iranildo pede providências. Eles podem até estar dentro do direito deles, reivindicando tudo e tal. Mas há uma irresponsabilidade da parte de alguém que administra isso para impedir que isso venha a acontecer, né? Que atrapalha muito tanto os funcionários quanto quem necessita desse tipo de trabalho. Dona Nelce Lene também. Eu quero que é melhora, né? Para melhorar, que tem que funcionar os delegacias para nós procurar socorro. Se não funcionar, como é que nós vamos procurar socorro? Não vai ter como. Tem muito assaltante. Dentro de casa, ataca, né? E como que eu estou aqui trabalhando. Aí os povos foram embora, eu fiquei aqui. Mas eu estou pedindo muito adeus para não acontecer nada comigo aqui, né? Tem vezes eu fecho 9h da noite. Em nota, a Polícia Civil de Roraima informou que, em virtude da crise econômica que o Estado enfrenta, foram adotadas medidas para garantir o atendimento ao cidadão, após resolução ao Conselho Superior de Polícia. Esclareceu ainda que a Central de Flagrantes funciona de regime de plantão, de 24 horas, durante todos os dias da semana, até deliberação posterior. Tchau, tchau. 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 Tchau.